O que é isso aqui? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez saiu o Patch Notes 2.3, finalmente, porém ainda não em português. E eu sinceramente não vou esperar o português lançar porque, cara, o tanto que a Riot N.A. demorou pra postar esses Patch Notes, darem uma informação, uma comunicação pra gente de quando ia sair a Irelia ou o Riven, cara. Cara, demorou muito e os caras até agora não falaram quando que é a data exata de lançamento dos dois bonecos, tá? Então eu fiz um tweet, inclusive, que eu tô bem bravo com a comunicação da Riot. Eu acho que uma empresa do port da Riot não deveria se comportar assim na parte de comunicação com os players. Todo mundo fica esperando sair tal hora, aí não sai, todo mundo especula e aí todo mundo se ferra também, porque nunca saem as coisas no horário. E esse Patch Notes, inclusive, saiu com o link quebrado, a gente teve que esperar mais uma hora. A gente tinha o link, mas tinha que esperar mais uma hora porque tava dando erro 404. Então a Riot tem que melhorar isso aí. Não xingue a Riot BR, que eles não têm nada a ver com isso, tá? A equipe BR, mano, seguindo extremamente bem aí a linha de conduta, porém, a Riot NR, cara, putz, tá feia a coisa com o hardwish. Mas vamos lá, ó. Patch 2.3 pra vocês, o patch já está no ar, tá? Vocês já podem atualizar o jogo, esse patch já está rodando, porém, creio eu que a Riven e Irelia saem amanhã às 9 horas da noite, que é o horário padrão que eles colocam, tá? E eu vou traduzir em inglês mesmo. Traduzir não, né? Eu vou falar por cima mais ou menos o que que deu aqui, que vai dar pra entender bem. Tá? Mas, primeiramente, a gente tem lançamento de Riven e Irelia e o evento das lâminas quebradas como headline do patch, tá? A coisa principal do patch é isso. Tem uma conexão quebrada, agora vai ter uma nova switch de ferramentas de conexão, no qual você pode ver o seu ping. A gente falou sobre isso no DevDirect vazou e tudo mais, a gente deu uma olhada por cima disso. E aí a gente teve, aqui, eles mandaram assim, você acha que a Kali está quebrando meta? Ela vai ter mudanças significantes nesse patch também. E se você só quer ficar de boa, o Aran está de volta pra mais um round de testes, beleza? Muito bem, vindo ao patch 2.3. Então vamos lá, o que que a gente tem aqui? A gente tem novos campeões, certo? Riven e Irelia. Ah, aqui! Temos data! Riven will be released on June 3... Ai, meu Deus, dia 3, caras. Nossa, eu jurei que ia sair isso aqui dia 2. Se bem que é horário americano, rapaziada. Se a gente tirar 3 horas aqui, dá 9 horas. Então pode ser que ela venha no dia 2 às 9 pra gente mesmo, que já vai ser meia-noite pros caras do dia 3, tá bom? Então vamos lá. Não tenho certeza, tá? Mas acho que vem mesmo dia 2. Então a gente vai ter Riven e Irelia lançando amanhã 9 horas. Novas features, a gente tem o Close Friends, tá? Amigos próximos, que a gente também vazou isso no Dev Diary que rolou. Você pode ter um... Você meio que se alinha com um amigo seu e aí vocês começam a subir de nível meio que parentesco ali, né, mano? Você vai jogando com ele e tal e você vai subindo o seu nível com o seu amigo. Você pode ter até 20 amigos pra ser Close Friends de você. E aí tem alguns títulos, né? Perfect Partners, The Might of Family, Inseparable Allies e Best Buddies. No caso, Melhores Amigos é o nível 4, tá? Fechou. Você também pode mostrar dentro do jogo os seus status pros outros jogadores. Então é algo que vai mostrar e vai ter alguma coisinha dentro do jogo. Que isso também vazou no Dev Diary, tá? Agora você pode se inscrever nos seus amigos e aí vai mostrar quando eles estiverem online, quando eles terminarem uma partida. Vai mostrar coisas sobre o seu amigo que você tanto se interessa, tá bom? Pusgado aí, ó. Tô falando com você mesmo. Vamos lá. O RandalMid voltou, então o Aranha vai ficar do mês de junho até o mês de julho. Champion Select, a gente vai ter o Draft, né? Que a gente vai poder trocar de posição com os jogadores durante os picks. E a Network Tools lá que eu falei que é o teste de conexão. Você testa a sua conexão ali antes de iniciar a partida, isso é muito bom. Porque se você é aquele aço que entra com 300 de ping na partida, agora você vem aqui e você vai ver que você tá com 300 de ping e não vai trolar a partida do amiguinho, tá? Porque se você de aço fica 0.10 naturalmente, com o ping alto você vai ficar 0.30. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. A gente tem o 4G Wi-Fi, que é uma opção nova, que se seu Wi-Fi estiver ruim, o jogo automaticamente muda pro seu 4G. Se o seu 4G estiver ruim, ele automaticamente muda pro Wi-Fi, ele pega a melhor conexão ali pra você não ter problemas durante o game. A gente vai ter mudanças nas runas, runas mais variadas na decisão, na hora da decisão, né? De você escolher elas. E skins novas, a gente vai ter a Ordem da Lotus Irelia, Arcade Riven, Arcade Kais, Arcade Sona e Ziggs Poderoso Chefão. Na verdade é só chefão, eu acho. Acessórios novos, tá? Aqueles baubles lá. Tem um negocinho da Riven, um negocinho da Irelia. Isso aqui também foi vazado tudo no Dev Diary, tá? E um Recall novo, que é o Toplin Tufts. Toplin, Toplin Tufts, legal. E o evento da Broken Blades, cara, que também vai começar uma hora depois do lançamento da Riven Irelia. Então se a Riven Irelia lançar às 9, vai ter esse evento vindo às 10 horas da noite, tá bom? Então, se lançar a Riven Irelia e não tiver com o evento ainda, não se preocupem. Vai ser igual com a Ziggs e Hanger, que depois que eles lançaram, uma hora o evento tava lá, fechou? É, jogadores de Akali, infelizmente eu fico triste com vocês nessa, mas ela tava precisando, né? Mas eu acho que, nossa, eles mudaram tudo, cara, meu Deus do céu. Eu não passei o olho no patch notes, eu juro. Eu não vi nada disso. Cara, meu Deus. Vamos lá. A Akali chega a ser frustrante de forte no early game, mas também é um pouco difícil de ser jogada. Isso já começa com isso aqui, tá? Eu não vou ficar lendo o resto, a gente vai direto pras mudanças. O HP base dela caiu de 650 pra 570, então ela tá muito mais papel. O HP por level dela foi de 115 pra 125, então meio que normalizaram ali no late game e tal. O total de HP no level 15 foi de 2,260 pra 2,320. Então no late game ela tem mais vida do que agora, no nosso patch atual, né? Que no caso não é mais atual porque já lançou esse aqui, mas enfim. Tá, é um buff pro late game e um nerf no early. A armadura dela caiu de 35 pra 30, que é muito grande, porque ela é um campeão jogado na top lane. Então normalmente você vai estar contra os jogadores que estão jogando com campeões de dano de ataque, tá? Então isso é muito grande. 5 de AD pode fazer, 5 de armadura pode fazer total diferença nas trocas. A nossa primeira... Nossa, meu Deus do céu, o custo de energia. Caraca, mano. 95, 90, 85, 80 pra 130, 110, 90, 70. Cara, ela virou um campeão late game, né? Vocês percebem que no late game ficou bem melhor os status dela. Mas, cara, 130 nos primeiros níveis ela virou a cara de PC, mano. Se eu uso uma skill, acaba a energia, você já tem que ficar esperando. Cara, o que que acontece com isso aqui, mano? Aquelas akalis ruins, que ficam spamando a primeira toda hora pra tentar acertar o cara, elas vão se ferrar. A maioria dos caras que jogam de akali agora não vai conseguir fazer nada com o boneco. O cara que é bom, ele guarda a primeira pra usar na hora certa. Então, esse cara que é bom, ele vai continuar sendo bom, certo? Agora, se você é um cara que é ruim, você vai ser pior ainda. Você vai ser nulo com esse boneco aqui, tá? No high elo, talvez esse nerf de energia não faça tanta diferença no early game. Porque depois no late fica suave, tá? Mas... Não vai poder mais ficar spamando, tá? Vai ter que acertar. Quando você usar, você vai ter que acertar o bagulho. Se você errar, você tá ferrado que o cara vai te punir. Nossa segunda, que é a que ela fica invisível. Restar 80 de energia e aumenta o total de energia em 80 quando a skill estiver ativa. Ok, interessante. Mas isso aqui já fazia, não fazia? Ela já recuperava um pouco de energia com a segunda, eu não sei exatamente. Talvez esse de aumentar o total de energia em 80. Ah, entendi. Isso aqui é pra player de Akali ruim. Sei lá, vamos supor que Akali tem 100 de energia, tá? Quando você usava a sua segunda e ficava invisível, você não recuperava mais energia porque você já tava no máximo. Agora você vai pra 180 de energia se você ativar tendo a energia máxima, entendeu? Legal, interessante. Eles ferraram com o player ruim de Akali aqui e depois deram uma arrumadinha aqui. Tranquilo, fechou. Então o player ruim de Akali aí tem mais uns esquemas pra não se ferrar tanto. Vamos lá, o shuriken flip dela. Dano base foi de 40, 80, 120, 160 pra 30, 60, 90, 120. Uau, nerf pesado. O ad ratio foi de 0,35 pra 0,25. Uau, nerf pesado. Shuriken up ratio foi de 0,5 pra 0,3. Nerf pesado. O dano do dash foi de 40, 80, 120, 160 pra 70, 120, 170, 220. Legal. Então tiraram um pouco de dano aí de você acertar o shuriken, mas aumentaram o dano de você ir até o shuriken, tá? Então você ir até esse shuriken tem uma reward muito melhor do que você só acertar e deixar lá. O dash dela foi de 0,35 pra 0,5 e o dash AP foi de 0,5 pra 0,8. Eles só trocaram, tá, mano? Agora, tipo, Akali não consegue mais ficar dando poke com o shuriken. Se ela acertar o shuriken, é mais interessante pra ela ir pra cima pra dar o todo dano, tá? Tá, o ult dela agora, cara, o primeiro cast era dano físico, agora foi pra dano mágico. Isso ferra muito com ela, papo 10. Porque o que acontece... Nossa, mano. É só a rapaziada buildar a MR agora, tá? Porque o que complicava pro top laner antigamente? A Akali, por ter essa ultimate com dano físico, o cara, ele tava buildando o MR achando que ia tankar a Akali, mas a Akali tinha o primeiro cast como dano físico. Então esse dano físico entrava bonito no cara, porque o cara tava buildando o MR e não tinha tanta armadura. Então ela conseguia dar um dano híbrido bem legal. Isso aqui virando um dano mágico, ela vira um campeão 100% dano mágico, cara. Meu Deus. Novo, o primeiro cast do... O primeiro cast da sua ultimate tem um AP ratio de 0.3. Antes não tinha, tá? Mas isso não significa que é dano mágico, ela só vai escalar com AP. E o segundo cast foi de 0.5 pra 0.4. O que é um nerf pesado, porque o segundo cast é o mais importante, que dava mais dano, tá? É o cast de execução. E aí o AP ratio foi de 1.5 pra 1.2. Meu Deus. É, mano... Eu não sei nem o que dizer. F a Kali aí nos comentários, por favor. Porque já era, filho. Foi muito pesado, foi muito pesado. Eu quero ver o que vai acontecer com ela. Vamos continuar. Ai, minha camília ali, Jesus. Respira, fenecão. Vamos lá. Blitz Crank. A gente teve o Mana Barrier, que a passiva dele tem um cooldown de 80 pra 50. Nossa, buffsão bom pro Blitz, cara. E o Overdrive, que é a segunda dele, que ele ganha velocidade de movimento, foi de cooldown de 15 pra 12. Buff no Blitão a gente deve ver ele um pouquinho mais agora, graças a essa passiva aqui. Isso é muito importante pra ele. E o cooldown da segunda também é bom pra ele ter os engages, tá? Camille. Nossa, cara. Ainda bem. A gente tá fazendo a Camille ficar um pouco mais fácil de jogar. Eles tão fazendo, então, o hookshot dela, que é quando ela joga o bagulho pra parede e depois pula no inimigo. O primeiro cast, quando você dá ele, ele vai detectar o terreno na frente da Camille e vai se jogar até ele, tá? Só de você tocar ele. Então, facilita muito pro player que não mira. Se não tiver nenhum terreno próximo dela, ele não vai ser castado. Nossa, mano. Isso aqui é um buff pesado pra ela. Porque até eu, às vezes, dava um vacilo de usar o bagulho no ar. Você não vai mais ver Camille usando o bagulho no ar. Então, é isso. Cara, é doideira. Se bem que isso aqui é o tapcast, né, mano? Eu não uso o tapcast. A gente sempre mira. Eu acho que se você mirar ainda, ela vai jogar torto se você errar a mira. Mas o tapcast aqui pros jogadores do galo baixo vai facilitar muito o gameplay com a Camille, tá? Recomendo. Inclusive, ela é muito forte. Darius. Passiva. O dano de ataque que ele ganha quando está em full stack. Nossa senhora. Olha o tanto de número. 29, 4, 3, 5, 7, 7, 1, 8, 5, 9, 9, 113, 127, 141, 155, 169, 183, 197, 201, 225. Vamos ver no geral aqui. Calmou. Primeiro nível. Era 29, foi pra 22. Último nível. Era 225, foi pra 226. É um buff no Darius do mid late. É um nerf no Darius do early game, certo? Não, na real não, velho. Esquece o que eu falei, mano. É um nerf. É um nerf pesado em todos os níveis do Darius. Só ali no último que ele fica igual ao que ele tá agora. Nossa senhora. Eu buguei por um instante. Cara, é pesado esse nerf. Pesadão, pesadão, pesadão. Vai fazer muita diferença aí na hora da troca. E isso pode ser o que faça o cara sair vivo, tá? Eu acho que foi pesado esse nerf aqui, papo 10. A gente ainda deve continuar vendo o Darius porque ele é um campeão bem tóxico nas teamfights, mas... No geral, a lane phase dele tá bem mais fraca devido a isso aqui. Diana. Com os recentes buffs, a Diana tá bem tranquilona, basicamente. Então, eles querem fazer ela um pouco mais difícil de conseguir o Snowball. Então, a vida dela foi de 610 pra 570 nerf na vida. A passiva dela, o up ratio, foi de 0.6 pra 0.5, que dificulta a wave clear, levada de torre e porra daria na rapaziada. E a ultimate teve o dano... o dano mesmo. 175, 225, 275. Pra 150, 200, 250. Dano base máximo. 350, 450, 550, 550... Nossa! Uh! É cinquentinha de dano a menos, cara. É cinquentinha de dano a menos, cara. É considerável, sério mesmo. Não acho que vai tirar ela totalmente do meta, mas com certeza esse nerf na vida é necessário. Porque muitas vezes eu ia gankar uma Diana, ela não tomava dano, cara. Ela é um campeão que, sei lá, buildava a P e ela tava meio off-tank ainda, sem ter item de off-tank. Ela é meio esquisita. Então, real, era necessário esse nerf na vida. Isso aqui vai fazer diferente. Fechou. A gente tem o Fizz. A gente vai dar um pequeno buff pra fazer ele um pouco melhor na jungle. Pra aumentar a flexibilidade de role dele. Meu Deus! Fiz jungle, rapaziada. Vai dar pra testar. Vou fazer um vídeo pra vocês. A passiva, ao longo do tempo, agora dá 200% de dano em monstros neutros. Caraca, velho. Isso é muito legal. A terceira dele, a gente teve um nerf na mana. Não, buff na mana. Custo de mana reduzido, tá? Em 10. Reduzido em 10 em todos os níveis. Legal, legal. Bacana. O cooldown foi 16, 14, 12, 10. Pra 15.5, 13.5, 11.5 e 9.5. Meio segundinho aí, mas eu vou falar pra vocês, esse meio segundo faz diferença. Principalmente nos últimos níveis, cara. Que você tem 9.5 ali. Late game, meio segundo faz diferença. Vou explicar por quê. Ali no late game, você tá com itens de redução de cooldown. Então, bota que a terceira vai ficar com 6 segundos, 5.5 ali de cooldown. Você usou ela, você ficou invulnerável. A partir do momento que você usou, ela já entra em cooldown. Então, você tá lá em cima do tridente, ela já tá entrando em cooldown, contando esse time. Você caiu, deu todo o teu combo. Usou o zonias. A hora que você sair do zonias, essa skill já vai estar de volta, cara. Esse meio segundo é o que vai fazer essa diferença. Papo 10. Isso aconteceu no PC. Dando base, 70, 140, 210, 280. 85, 150, 250, 250, 280. Legal, mano. No early game, então, a gente tem uma reward melhor de acertar a nossa terceira em cima do cara, em vez de usar pra fugir. Bacana. Eu não sei dizer se ele vai ficar bom na jungle, tá? Mas a gente pode tentar, velho. Fiz jungle, acontecia no PC quando ele tava forte. Pode acontecer aqui, vamos ver. Bom, aqui um nerf no Garen, graças a Deus. Os caras tão falando que ele é completamente tanque e tem uma ultimate com o cooldown muito baixo. Então, eles vão acabar com isso pra ele não virar o rei absoluto da Barrel Lane. Graças a Deus, que eu não aguentava mais cair contra a Garen. O bicho não morre, cara. Ele ativa a segunda dele e não morre. Crescimento de vida, 135 pra 125. E crescimento de armadura, 6.4 pra 5.8. Nerfs legais, interessantes, muito bons. E a ultimate foi... Nossa, o cooldown dela era muito pequeno. Meu Deus, 65, 60, 55 pra 80, 70, 60. Late game não vai fazer tanta diferença, mas... No early game a gente tem 15 segundinhos aí, o que pode fazer ele perder algumas trocas contra alguns campeões na top lane. Interessante. Ainda não acho que é o nerf que ele realmente merecia tomar, porque, pô, esse boneco é quebrado. Tá, o Gagas também... Eu não sei se ele tomou o buff no nerf, deixa eu ver. Foi a Drunken Rage, a segunda habilidade dele, que ele bebe depois da porrada. Ele reduz o dano que ele leva em 10, 13, 16, 19 pra 8, 11, 14, 17. Uau. Apesadíssimo esse nerf, ele não vai ficar mais tão tanque. E o dano na vida máxima do alvo foi de 8% pra 7%. Então, nerf no Gagas, certo? É, infelizmente, mano. O Gagas eu não tava mais vendo tanto, ele não, nas últimas partidas que eu joguei, mas... Tava forte. Os caras que eu via, tancava muito mesmo. Kenen! Kenen tá tendo dificuldades de manter seu brilho vivo ali, cara. Então eles vão dar um pouco de boost aí no Kenenzão. A primeira dele, que é o Shuriken, foi de 65, 120, 175, 230 pra 75, 130, 175, 240. 10 de dano a mais no Shuriken. E a segunda, que ele dá o choque elétrico, né, mano? O choque do trovão. Teve o cooldown diminuído 15, 12, 9, 6 pra 12, 10, 8, 6. Legal. É uma possibilidade de 3 segundos ali, a mais no early game, pra você dar o seu combo de stun em cima do cara. Então, é muito válido. Como eu falei pra vocês, Kha'Zix estava fraco, então ele já recebeu um buff aqui nesse patch, tá? Que foi na passiva dele, no... No raio de isolamento, tá? Foi de 400 pra 300. O que facilita ele a ter um alvo isolado, tá? Então, meio que os caras vão ficar mais isolados do que antes, porque o raio deles ficarem isolados diminuiu. Isso significa que é mais fácil do cara ficar isolado e o Kha'Zix pegar ele isolado, entendeu? E o Kha'Zix, ele depende muito desse isolamento. E... Que nem eu falei, no Wild Rift, todo mundo tá muito junto ali, tem muita teamfight. Então, o Kha'Zix, ele não ficou tão forte no Wild Rift por conta disso. Já no LoL PC, que é um jogo mais lento, que nem todo mundo fica o tempo inteiro perto, a gente tem um Kha'Zix mais forte, tá? Então, eu não gosto do Kha'Zix no Wild Rift. Não acho que esse buff vai ser suficiente pra trazer ele de volta. Mas vamos dar uma olhada. Tá, teve mudanças no Pan. Tem um buff muito bom, inclusive. Eles querem deixar o Ultimate pra ser um pouco mais similar ao do League of Legends de PC, tá? Então, eles vão dar penetração de armadura na Ultimate dele. 10, 15 e 20%. Ou seja, você usar esse Ultimate agora pra voltar pra sua lane na top lane e acabar com o cara que tá buildando armadura, é super válido, tá? E isso, no geral, numa teamfight também, é um buff muito bom, cara. 20% a mais de penetração ali no último nível é quente, é quente. Vai fazer diferença pro Pantheon, que vem levando uns buffs já seguidos, tá? Hakan também vai tomar um buffzinho, tá? Porque ele não tá se saindo tão bem igual os outros suportes. Então, a gente tem aqui a MR base dele indo de 30 pra 34. A MR por nível, 0.8 pra 1.2. E o total de MR no nível 15, 41.2 pra 50.8. Bem mais tanque do que antes, tá? E a passiva dele, o cooldown do escudo foi reduzido no nível 15 de 17.6 pra 14.8. Interessante. Antes era 17.6, agora 14.8. É válido, é válido. Não sei se vai trazer ele de volta ao meta, mas... Até porque é um buff de MR, né? Na bot lane ali, a gente depende mais de armadura pra definir o early game. Mas no late game, com certeza, o Hakan vai tankar muito mais os magos. Vai ser interessante o pique aí. Aqui a Rarch tá falando que o Rammus, mano, o clear da jungle dele inicial era muito lento. Entendeu? Então, vamos buffar ele um pouquinho, tá? Porém, o status base ali pro late game vai cair um pouquinho. Então, a gente tem aqui a armadura base dele por nível caindo de 5.1 pra 4.7. E a armadura no nível 15 de 117 pra 111. O que não é muita coisa, muito pouco, na verdade. E aí, um buff na segunda dele, tá? Que é o... Que ele fica meio encascado, né? Ele vira um casco ali. E aí, 5, 10, 15, 20 pra 8, 10, 12, 14. Então, basicamente, o que eles fizeram aqui foi buffar o early game, tá? O dano do casco no early game. Dando 8 pra 5. Porém, depois, vai ficando ruim, tá? Eles quiseram dar um buff no primeiro clear do Rammus pra ele não ficar tão merda. Que nem quando o Rammus lançou, eu falei que o primeiro clear dele era muito ruim. Então, eles deram um buffzinho. Não sei se vai fazer tanta diferença, não. Sinceramente. Até porque o late game dele foi muito afetado. 20 pra 14 é pesado. E temos o Renekton, que todo mundo falou que realmente veio fraco. Então, a gente tem buffs no Renekton. A D base, 64 pra 70. E a primeira skill dele, a Curum Hit, foi 4, 6, 8, 10 pra 6, 9, 12, 15. O dano base foi 60, 110, 160, 210 pra 70, 120, 170, 220. O bonus ratio de AD foi de 80, que é o escalamento, pra 90. O melhorado foi 90, 165, 240, 315. Pra 105, 180, 255, 330. E o melhorado foi pra 120% a 135%. Ok. Agora vocês vão ver o que é o Jacaré de verdade, cara. Esse buff aqui foi pesado, de verdade. Esse buff aqui vai fazer total diferença pro dano dele. O pessoal usava a primeira, não sentia aquele porradão que a gente sentia no PC. Agora, com certeza, eu acho que eles até passaram um pouco do limite aqui nessa cura, tá? Mas, vamos ver como que ele vai se sair aí. Porque no Wild Drift nem tudo que relembra o PC realmente é bom aqui no Wild. Mais um buff pro TF, tá? Porque a Riot acha ele inconsistente no late game. Então, a terceira dele, que é o Stacked Deck, tem uma nova passiva que dá attack speed pra ele. 15, 20, 25, 30. E a ativa 55, 70, 85, 100. Pra 40, 50, 60, 70. Ok. Colocaram mais passivo ali e tiraram um pouquinho da ativa. Safe, tranquilaço. Não sei se vai fazer tanta diferença não, mas vamos ver. Tivemos mudanças no Kong aqui, de acordo com a Riot. Eles querem tirar ele um pouco do Comfort Peak, que é na Jungle, e tentar colocar ele um pouquinho na lane, tá? Então, fizeram mudanças na primeira dele, o cooldown foi de 8, 7, 6, 5 pra 8, 7, 5, 7, 6, 5. Nerfzinho no cooldown de leve. Porém, a gente cura 10% do HP, muito interessante. E os ataques do Kong e do seu clone reduzem o cooldown do Golden Staff em 0,5. Tá? Isso é bem importante. Isso vai até... Mano, até na Jungle isso vai complicar, cara. Eu não sei se isso... Eu acho que isso é até em Minions. Eu acho que isso vai complicar um pouquinho, tá, mano? Porque eles vão querer bufar a lane, só que eu acho que o Kong Jungle vai ficar ainda mais forte. Principalmente na questão do clear dele. E aí a gente tem a segunda dele, que foi 16, 14, 12, 10, pra 18, 17, 16, 15. Hum, mas esse nerf aqui já pode complicar um pouco mais a situação dele na Jungle. Legal, interessante. Foi um nerf bem forte aí na segunda dele, que é o clone. Mudanças no Shinzau, eles estão achando que o kit dele tá meio outdated, tá meio antigasso. Porém, nossos amigos do League PC conseguiram fazer o mini rework nele. Então eles vão trazer alguma dessas mudanças pra ajudar o Shinzau aí a voltar ao meta, beleza? Então a gente tem mudanças nos status base. O base AD dele foi 64 pra 58 nerf no AD. O que eu acho engraçado, os caras vão mudar o bicho que tá fraco e eles tiram AD. Mas provavelmente vão colocar ele de volta nas skills. Olha o tanto de mudança. Determinação. A cura foi de 9.6 a 60 pra 6.8... 600? Tá, eu não sei se o patch aqui tá escrito certo. Se for 600, ok, quebrado. Mas parece um nerf, tá? Parece um nerf isso aqui. Esse zero aqui não era pra tá aqui, eu acho. Esse O, na verdade. Não sei, acho. Vamos lá. A primeira dele, dando base. 25, 30, 35, 40, 20, 25, 30, 35. Mais um nerf. Gente, passiva e primeira e base nerfados. Vamos lá. A segunda dele, tá? Que é aquele que ele dá o negócio e depois um bagulho pra frente. O Sweep and Strike agora pega um pouquinho atrás do Shinzau. Então se alguém tentar desviar, indo pra trás do Shinzau não vai funcionar. A range foi de 6 pra 8, o que é bastante. Cooldown 12, 11, 10, 9, 12, 10, 5, 9, 7, 5, buff. O ratio de AD do segundo hit foi de 0,8 pra 0,7, nerf. E você acertar o Strike agora desafia campeões e monstros e dá visão do target por 3 segundos. Vários alvos foram acertados pela habilidade. O cara que estiver mais longe do Shinzau ele é desafiado, tá? Dano em mínimo reduzido em 50%. A terceira, cast range em campeões que estão desafiados foi de 5,5 pra 8,5. E o up ratio foi de 60 pra 80. Mudanças estranhas, não sei se vai fazer tanta diferença. Ultimate dele. O dano foi de 75, 175, 275 pra 75, 150, 225. Tem um up ratio de 80%. Duração 5 segundos em vez de 3. E os basic attacks dele e as habilidades não aumentam a duração da ultimate mais. Papo 10, achei a mudança esquisita. Achei os estados base dele, os números muito estranhos. Que a gente teve nerf em várias coisas aqui. Eu realmente não entendi o que a Riot tá tentando fazer com o Shinzau. Não sei se um buff nessa segunda aqui realmente vai ser suficiente pra trazer ele de volta. Ou se eles só quiseram trazer um pouquinho do rework do PC. Não sei, não sei. Muito estranha essa mudança. Vamos ver como que vai sair em game, tá? O Ziggs teve a passiva dele, que dá dano às estruturas, reduzido de 200% pra 150%. Tivemos mudanças no Aran. Tivemos mudanças do Cutelo Negro, que foi de 30% pra 35% de dano. Redução de armadura por stack 4% pra 5%. Máximo de stack 6% pra 5%. Total de armadura reduzida de 24% pra 25%. Ok? Beleza. Buffzão e não aumentaram o gold do item, o custo dele. Então, sensacional. 5 de AD a mais ali e 1% a mais no último nível das stacks. Coraça do defunto. Fomos de 300 de vida pra 225. Uau. Nerfzão pesado. Dractar tivemos um aumento de 5% de dano. Não acho que isso vai tornar ela mais viável. Nem um pouco. Mal-Mortes tivemos uma redução de 200 de gold e um aumento de MR de 35% pra 45%. Vamos ver mais Mal of Mal-Mortes sendo feitas, tá? Principalmente contra adversários AP, magos, beleza? E a Triforce agora vai nerfar um monte de boneco ao mesmo tempo. Porque muitos bonecos fazem Triforce. Então, o ataque speed foi reduzido de 40% pra 30% que vocês vão sentir no seu personagem a hora que você estiver batendo ali, tá bom? Tivemos novas runas, mas nós já falamos sobre ela no vazamento que teve, tá? A gente já viu tudo isso aqui. Então, eu não vou falar sobre elas nesse vídeo, beleza? E eu acho que no geral, deixa eu ver. Legal essas mudanças aqui, ó. Os bounties vão mostrar agora no scoreboard. Então, tipo, quando um cara tá 3 barra 0 lendário, vai mostrar quanto de gold ele vai dar quando ele morrer. Isso vai fazer os players que estão começando agora, ou que não tem muita noção, focar esse cara, né? O cara vai ver e vai falar, nossa, esse cara tá dando muito dinheiro, vamos focar ele. Show, muito bom. Isso aqui na ranking do scoreboard fica exatamente na mesma posição, tipo, jungle com jungle, mid com mid. Isso aqui também é muito bom, muito importante pra gente ter um comparativo ali no meio da partida sem bugar a nossa mente. Aumentar o loading, a velocidade do loading mais ou menos 20%, que também é ótimo. Quanto mais rápido a gente entrar no game, melhor. E aparentemente tivemos várias otimizações aí pra celulares mais antigos, tá? Principalmente celulares de custos mais baixos, tranquilo? Então, acho que é isso no geral, mano. A gente tem a rotação de campeões gratuitos. A gente tem do dia 3 de junho ao dia 9, Aurélio e o Sol, Dr. Mundo, Galio, Gragas, Greaves, Leona, Nami, Singed, Tristan e Vane. E do dia 10 de junho ao dia 16, Amumu, Fiora, Jim, Kennen, Lecindo, Loomis, Fortune, Sonatef e Ziggs. Foi um patch notes grande, cara. Meu Deus, teve muita mudança. Mas no geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like se você é novo no canal e não tá inscrito ainda. Se inscreve aí que amanhã tem vídeo da Irelia e logo depois da Riven, beleza? O vídeo de Irelia sai amanhã mesmo, saiu 9 horas o campeão. 10 horas o vídeo já tá no ar aqui no canal, fechou, rapaziada? Então é isso, Fênix aqui, muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais.